Taca fogo em Kiki Silva, esse homem não esteja no Natário Taca fogo em Kiki Silva, esse homem não esteja no Natário Taca fogo em Kiki Silva, esse homem não esteja no Natário Taca fogo em Kiki Silva, esse homem não esteja no Natário Taca fogo em Kiki Silva, esse homem não esteja no Natário Taca fogo em Kiki Silva, esse homem não esteja no Natário Taca fogo em Kiki Silva, esse homem não esteja no Natário Tchau, tchau.